Alô, meu chão Andressa! Vem com a HitLob! HitLob chegou em filha! É pra tocar no paredão! Arruba o chão! Ontem saímos de novo E você empurrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedir alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa E nós somos dois bichos Que nunca serão felizes Tô com a sensação de descobrir errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Que conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga 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 Tô com a sensação De que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Que conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Beijar de língua E a gente só briga 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 E pra cantar comigo Morena Travesa Deixa comigo meu parceiro Richie Lopes Almeche a dose Garçom Contem Ontem Saímos de novo E você emburrado Com a cara fechada Tinha Um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, menos eu Valeu meu parceiro através Muito obrigada meu parceiro Hit Love Tamo junto Arroa que vem Choga que é sucesso Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Que eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Sabe ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra tu e eu Fonde você Sonhou noiva Que faz amor Contigo Contigo No banco De trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo E eu te amo mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Sabe ir embora Também é provar de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra tu e eu Fonde você Sonhou noiva Que faça amor Contigo No banco Que traz o carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Vem com a Hit Love Vem com a Hit Love Se é pra falar de amor Vem com a Hit Love Arroche bem Eu tenho um passado que não consigo passar Com a ferida aberta que não consigo fechar Onde é que eu fui parar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida e seguindo a tela E bloquear Pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado, é pior que iludido E bloquear Pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado, é pior que iludido E bloquear Pra quê? Eu tenho um passado que não consigo passar Com a ferida aberta que não consigo fechar Onde é que eu fui parar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida e seguindo a tela E bloquear Pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, 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 mas eu não consigo Mal superado, é pior que iludido E bloquear Pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado, é pior que iludido E bloquear Pra quê? Essa é a banda It Love Vem fazer a mão na praia, vem lá O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, ah, ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Pra de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Arrocha e mexe O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Vem com a NITLOG Vem com a NITLOG Vem com a NITLOG No quarto meio escuro A janela aberta A porta encostada A luz tá tão bela E eu tô aqui Sentindo falta de você Já vi todos os filmes Vi todos os livros Já tô esperando a próxima novela Todo boqueiro Tô tentando te esquecer Em qualquer lugar que eu vou Aonde tu está eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sai da minha mente É que você me causa febre De uns quarenta graus Ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz Tanto faz Tanto faz Em qualquer lugar que eu vou Aonde tu está eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Cê não sai da minha mente É que você me causa febre De uns quarenta graus Ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você Joga assim vai O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Se não sai da minha mente É que você me causa febre De uns quarenta graus Ou um pouco mais Eu quero é você Eu amo só você E o resto Tanto faz O telefone tocou O porteiro falou Que a mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Que mora aí E eu já saquei Na hora de quem É que ele tava falando E o meu bem Fui atender Agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era na academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia O olho encharcado Só me disse e desce Que seu amor te espera Lá embaixo Me perguntou quem era E eu falei que só ligaram Enganado E mais a enganada Ela E faz tudo certo Por o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender E agora ela entendeu Porque o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu E o suor que eu chegava Não era na academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia O olho encharcado Só me disse e desce Nada, o meu É seu amor Tá lá embaixo O olho encharcado Só me disse e desce Só me disse e desce Seu amor Te espera lá embaixo Valeu Noite cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Cê tava com meu celular Buscando prova pra prova Só que seu instinto não tava errado Me diga esse encontro Alguma mensagem suspeita Um print e um áudio Ou qualquer coisa que alimenta A paranoia da sua cabeça Se aumenta Deixa de besteira E eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas culpas E resumindo a ei Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas culpas E resumindo a ei Eu só te trocaria Por outra de você Arrocha e mexe É pra tocar no paredão Me diga esse encontro Alguma mensagem suspeita Um print e um áudio Ou qualquer coisa que alimenta A paranoia da sua cabeça Se aumenta Se aumenta Deixa de besteira E eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas culpas E resumindo a ei Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida Mesmas culpas E resumindo a ei Eu só te trocaria Por outra de você Arrocha e mexe Eu só te cercan Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira E eu tô peinando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira Que eu preciso do seu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um pindo de saudade Longe de mim tem uma recaída Só tem um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar E que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Se o idiota ainda te ama Eu tô rezando pra tu me ligar E que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Manda sua log que eu tô chegando Vem com a hit logo Não é porque eu tô bebendo na segunda-feira Eu tô peinando pra te esquecer Não é porque a minha cama tá uma geladeira Que eu preciso do seu corpo pra me aquecer Não tô sentindo um pindo de saudade Longe de mim tem uma recaída Longe de mim tem uma recaída Só tem um problema É tudo mentira Eu tô rezando pra tu me ligar E que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Se o idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar E que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Manda sua log que eu tô chegando Eu tô rezando pra tu me ligar E que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Seu idiota ainda te amo Eu tô rezando pra tu me ligar E que seja só pra me xingar Meu sonho é ouvir tua voz falando Manda sua log que eu tô chegando Manda sua log que eu tô chegando Vamos falar de amor É bom lembrar Quando tenta jogar seu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar E você também tem Os seus defeitos Mas sabe que eu te amei sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Puxa B. Puxa B.S. Mas sabe que eu vou te levar no coração Manda pra mim Manda pra mim A nossa história de paixão É bom lembrar É bom lembrar Quando tentar jogar seu travesseiro Não vai perder o sono com o meu cheiro Pra não ficar sofrendo Pra não ficar sofrendo outra vez É bom lembrar É bom lembrar E você também tem Os seus defeitos Os seus defeitos Pois sabe que eu te amei Sem preconceito Você é tudo que eu sempre sonhei Acho que estou amando pela primeira vez Teu olhar tão vago Mas o seu fixei Senti algo muito lindo Deixou comigo Senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você Mas não sei Senti algo muito lindo Deixou comigo Senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas me levou ao paraíso É amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Arrocha e mexe Arrocha e mexe Com a parecida tentou Com o mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo do homem arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo De volta De volta daqui Até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É pra tocar no paredão E agora quer virar do avesso Quer mudar do pulo pro jeito Se o nada resolveu prestar O avô meu som vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que enxugar A gente se errar é no contrato É fazendo certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Tá uma pior pro coração Se eu vou fuder Eu me fudei Meu tesão Quer nem saber Se vai me amar ou não E deixa eu ir aí me machucar Tá uma pior pro coração Se eu vou fuder Eu me fudei Meu tesão Quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não E te logo chegou em virar É pra tocar no paredão Ó começou vai terminar Acendeu tem que apagar Se molhou tem que jogar A gente se errar é no contrato É fazendo certo Depois que me acostumo no errado Deixa eu ir aí me machucar Tá uma pior pro coração Se eu vou fuder Eu me fudei Meu tesão Quer nem saber Se vai me amar ou não E deixa eu ir aí me machucar Tá uma pior pro coração Se eu vou fuder Eu me fudei Meu tesão Quer nem saber Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Arroz e mexe Vem com a It Love Se é pra falar de amor Vem com a It Love Você não precisa De um livro De alta ajuda Você só precisa De um cheiro Veio na sua nuca Você não precisa De uma sessão De terapia Você só precisa De uma noite Mal dormida Marca com outro Um vasinho Na sexta Um motel No domingo Mas aguenta Um beija-voo Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem uma voz Que já arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Joga! Vem! Marca com outro Um vasinho Na sexta Um motel No domingo Mas aguenta Um beija-voo Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Que Sou aquela saudade Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que tem uma voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei seu culpado Vou roubar um beijo seu Eu quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro que amar e morrer do seu lado E eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando o clima Entre você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixei seu culpado Vou roubar um beijo seu Eu quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lado A rocha e meia Hit Love chegou em virar É pra tocar no paredão Pedro Hit Love Vem com a Hit Love Eu quero ser condenado